bora bora Josué limpar aqui a lenta da gota da chuva ela pausou o vídeo ai fica a duas partes eita rapaz a carreira d'água está dominando xarel xarel parem aqui ai olha nilai oi 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 é o homem do jogo o nome da feira Josué oi 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 limpar aqui a lenta e resolveu chover oi 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 oi